Música Então meninas, hoje eu tô aqui com o curso da Smoke Flight Que é fala de coração, expert e feira Tá sendo muito bom, muito instrutivo Tô aprendendo bastante coisa Agora tá na hora do armoso Minhas amigas já estão ali na fila do almoço Vou mostrar aqui Já tá todo mundo do lado de lá Erika chegando aí E é isso, agora eu vou mostrar uns trechinhos pra vocês do vídeo Espero que vocês gostem E eu tô gostando muito aqui, viu? Do curso da Smoke Flight Expert em Loiras Acompanha aí alguns trechinhos agora Música Na fila do armoso Essa é a professora do curso de cabeleireiro que a gente tá fazendo Célia Tá me ensinando muita coisa aí Eu não sabia nem pegar na escova Vamos, vamos, vamos que vamos Música Música Hoje não é dia de comer com fosso, tá? Tem que comer muito pra aprender bastante, né, Eriquinha? Vamos comer Música Música O que eu encontrei aqui é Nalfa Que fez a palestra pra gente lá no encontro da família Cassi Cacheada Tá aqui aprendendo mais, né, Nalfa? Mais um pouquinho, né, pra passar Mais do que já sabe Valeu, gente, vamos continuar aí Tchau, beijo Música Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go E enfim, acabou o curso hoje. Infelizmente foi muito bom, terminando até agora. Antes que escureça, porque passou um pouco do horário, eu já vim lá gravar pra vocês o final aqui desse vídeo, desse vlog. Foi muito bom, eu super indico, se na sua cidade tiver o curso da Smough Live, faça que é muito bom mesmo, eu só tenho sujeitos a falar. E lá no meu Instagram, eu postei várias fotos, vários momentos diferentes. Eu espero que vocês trabalhem em cima, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, fica à vontade, a casa é sua. Ele me viu ali, ela tava com uma corrida, e aí eu vou te ver o Adneste.